Mano, o que é que se está a passar com o Kian, dreir? Ah, eu sei sim, esse é de sono do flaco ou fido com o Kian e flaco, dreir? Eu já te tinha pedido para lançar som, não estás a lançar tanto som quanto eu quero, dreir? Eu curto para a caralho de te ouvir a fazer som, mas não estás a lançar, I know why. Mas, bora voltar ao Kian. Eu fiquei aqui dois dias sem fazer vídeo. Se calhar três porque... Ai, fuck it. Esse mano lançou três músicas, mano. O mano está em solo, com o Beca, se não me engano, e agora com o flaco. What the fuck, beca? Mano, não senti saudade desse mano em casa, dreir? God damn, nigga. Este som da Chagassista tá com a difícil, tá com a difícil, tá com a difícil... God damn, nigga. Mas ouvi dizer que essa porra está do caralho, dreir? Não tem gap, ouvi dizer que essa porra está do caralho, mano. Não tem gap, ouvi dizer que essa porra está do caralho, mano. Beats maker, who the fuck is that? Musão e celo, God damn! Yo! What the fuck? Esse nigga estão a fazer macumba agora no estúdio, mano. God damn, esse mano só a fazer macumba no estúdio, mano. O cara fica pegado. Foca no chefe da tropa, otário, não tá levando fé no papo. Encrapa esse vício e cavaça o Kian, joga na mala do carro. Fumando a forte, skank, veja meu sucesso, me chama de Gandhi. Sou costa quente da gang, muito respeitado, dois passos à frente. Todo sucesso pra gang, mais onda, saco, ainda não permite. Tudo de nós é verdade, não confunda arte com o traficante. Olá, vamo lá, vamo lá. Eu falei bem, vamos lá. Pessoal, calma, 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 o que eu estou fazendo? Para vocês que não sabem o que é o autocar, damn, vocês brincam com granada, nigga, hell, nah, mano, tiro, ainda tenho chance, mano, mano, povo não treina a mira, vamos ser sinceros, vocês atiram só por atirar, não treinam assim tanto a pontaria, mas granada, nigga, Toda a gente sabe atirar pedra, mano, aí fodeu, mano, aí fodeu, mano, granada, nigga, Tu vão morar na favela, não sabe o sufoco que a tropa passa, três e vai ficar fudido, não desce do carro, não jogas granada, tu pagano de bandido, mas geral sabia que tua mãe que te banda, aprende a falar a verdade, Manu, vê se toma vergonha na cara, desce voado agora do palco que chegou agora, o dor preto, branco otário fudido, estou vendo o tortrep do Tudo ultrapassado, traz uma parta as vadia de tom e trajo de bandeirinha, feita para dentro da vida, ave puxa de lado a sua calcinha Porra, pariu, não, não, beatmakers, what the fuck, vocês merecem prêmio também, nigga Mano, beatmakers do Brasil estão estupidamente pesados, rap Mano, quem estressou os beatmakers brasileiros, mano? Mano, umzão e celo nessa porra do caralho, vais para o necklace do caralho, vais para o ecológico Mano, hein? Mano, minha gira Mano, pai Mano, o que 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 você? O que que vocês estão comendo no Brasil, Tread? Tô vendo o tortrep do ultrapassado Pai sua portas vadia de tom e trajo de bandeirinha Pai pra dentro da minha nave puxa de lado a sua calcinha Pudo sempre trajado o booty é caro Sou fashion jerk, melhor mandrar que eu queria Rico furando o filho Sabe que ser famoso não sabe o que faço? Só que é fudido Sim. Muito bem, cara. Fica apegado, foca no chefe da tropa, o otário não está levando fé no papo Encrapa esse curso e cabaço o Kian, joga na mala do carro Manda pra ela, seu filho da vaca Data, data, anunciou data, anunciou data, anuncio data, anuncio data Data, data Data, data Data eu não vou meter o mesmo data nessa chique carai mano calma igu com o celu também que ano este carai 13 mano quando esse álbum sair vou fazer no dia se eu conseguir se não ficar de novo sem internet porque como é que nem vou estar aqui no mimimi mas no dia que essa porra sair calling a live de noite que eu voltar a fazer um react for sure dessa chique não mas come on como assim não estás a meter a data disso mano ah então vamos para vocês não não tenho nada para vocês só sejam felizes para de ser vacilão e fedra corre atrás do teu mano corre atrás do teu e não te metas no caminho de ninguém não 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 nunca nada não 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 Guzzi. Guzzi, Cray.